Fiquei até confuso, nem sigo a Disney e do nada me parece uma princesa dessa. Esse é bom. Esse é bom. É só falar, como fez para essa foto ficar mexendo? Nossa, isso dá uma raiva, pô. Esse é paia, tá? Não usem esse. Ou aquele, tipo, ah, eu percebi que tem alguma coisa estranha na sua foto. Me responde que eu te falo que é. Pô, vai tomar no c... Mano. Seus defeitos são como o Mundial do Palmeiras, inexistente. Esse eu vou usar. Eu vou usar esse aqui para comentar alguma foto da Mayumi.